Fala meu amigo e minha amiga da refrigeração, eu sou Fábio Dutra e esse vídeo é para te ajudar a entender como começar na refrigeração. Na verdade, o título mesmo do vídeo é Como Começar Certo na Refrigeração. Meu amigo, seja bem-vindo à refrigeração se você não atua e se você já atua. Eu preparei esse vídeo baseado em 18 anos que eu estou no mercado. Eu já fui consultor, eu já fui gerente, eu já fui diretor, eu já fui gestor, já viajei o Brasil, fora do Brasil. Toda a minha vida profissional eu trabalhei no setor da refrigeração, sempre na área comercial. Vendendo, comprando, negociando. E aí eu meio que entendi exatamente o que faz um refrigerista, um profissional da refrigeração bombar e o que faz um quebrar. Eu tenho certeza que você está nesse vídeo porque você quer bombar. Bom, como é que você começa na refrigeração? Cara, você pode começar sendo um auxiliar. Você só precisa ter o segundo grau completo, você pode ser um auxiliar. E como auxiliar, você pode trabalhar para alguém ganhando entre R$1.118 a R$1.250, ok? Você não precisa ter nenhum conhecimento em refrigeração, você vai aprender atuando como auxiliar. Ah, Fábio, mas eu quero já aprender alguma coisa de refrigeração antes de começar a atuar como auxiliar. Cara, tem muito vídeo top gratuito no YouTube. Tem um treinamento da Mideia chamado Mideia Play, que é gratuito. Você pode aprender muita coisa ali para você não começar exatamente cru, tá bom? Então, esses são os dois caminhos para você começar ali de graça, né? Começar a aprender de graça e já colocar em prática atuando como auxiliar, sendo funcionário de alguém. Depois de auxiliar, se você continuar adquirindo experiência, você se torna um meio oficial. Como meio oficial, você passa a ganhar algo entre R$1.500 a R$1.600. O que diferencia o meio oficial de um auxiliar é o tempo e a experiência no setor, no segmento. Isso sempre, esses valores que eu estou falando, é atuando como funcionário de alguma empresa. Depois de meio oficial, você pode se tornar mecânico. Para você se tornar mecânico, você vai ter que fazer algum curso profissionalizante. Desses cursos que tem na carga horária de 30 a 50 horas, tem muito curso bom. E um curso bom custa, em média, R$1.000. Um curso bom que te prepare para você ser um bom mecânico e tem ótimos cursos online. Eu vou deixar até aqui embaixo o link de alguns dos cursos, os quais eu confio para que você se torne um bom mecânico. O que como mecânico você pode ganhar? Entre R$1.650 a R$3.000 atuando como mecânico. Para atuar como mecânico, não basta ter somente experiência. Vai ter que ser exigido a sua comprovação de que você fez algum curso desses, de algum curso profissionalizante desses. Atuando como mecânico, você pode ir de júnior até sênior. Júnior, pleno e sênior. Ou 1, 2 e 3. A, B ou C. E depois de transformar sênior, você pode ser um mecânico líder. Tem algumas empresas que chamam assim. É que ganha um pouco mais. Depois de mecânico, você pode atuar como técnico. E como técnico, esse sim. Esse você tem que fazer um curso completo. Um curso que demora mais ou menos 6 meses, de 1.200 horas. E eu recomendo para você um curso do Senai. Curso EAD do Senai. O curso do Senai custa R$3.650. Pelo menos agora, na data que eu estou gravando esse vídeo, no site do Senai, tem lá o EAD, R$3.650. E você pode parcelar em 12 ou 18 vezes. É o curso mais completo que tem no Brasil e vale muito a pena você fazer. E se você estiver fora desse momento de pandemia, se você tiver a oportunidade de fazer um presencial no Senai, Senai de São Paulo, ele é um pouco mais caro, mas você vive a experiência ali de você ali mexer na máquina. Só que o que você tem que levar em consideração, cara? São 6 meses de curso. O custo que você vai ter é muito maior do que o EAD. Porque você vai ter o custo de alimentação, o custo de deslocamento, e o custo de não trabalhar no dia que você estiver fazendo as aulas. Já no EAD, você pode escolher o melhor dia que você vai assistir a aula, você pode assistir de noite, e você pode trabalhar e não tem o custo de deslocamento. Você tem que colocar na balança o que você quer. Eu recomendo muito o EAD. E depois de técnico, você pode trabalhar como supervisor na área da refrigeração, ganhando de R$3.000 a R$7.000, tem gente que ganha. Isso tudo você atuando como funcionário. Ah, Fábio, eu quero empreender. Legal, você quer empreender. Empreender significa você conquistar seus primeiros clientes. Então, para empreender, você já vai ter que começar fazendo algum curso, né? Porque você vai começar como auxiliar, não. Você vai começar como dono do seu próprio negócio. Vai ser autônomo, né? Você vai montar ali. E se você quer uma dica de como é que você abre uma empresa para trabalhar como autônomo, seja MEI ou seja ME, eu estou deixando um card aqui, e nesse card é um vídeo onde eu te ensino passo a passo para você aprender a montar a sua empresa na refrigeração. Mas quando você fizer o seu curso de formação, seja para mecânico, seja para técnico, não importa muito, você vai precisar de cliente. Então, você vai precisar prospectar. E você vai ter que aprender a prospectar, e não tem forma melhor do que prospectar do que você usar o marketing digital, as redes sociais, né? Só que você vai ter que prospectar, você vai ter que saber quanto cobrar, modelo de proposta, modelo de orçamento, né? Você vai ter que saber como é que você faz o seu site. Pensando nisso, cara, estou deixando um link aqui embaixo de um curso meu. É um curso onde eu te ajudo exatamente com tudo isso, para você começar do jeito certo na refrigeração. O curso é, seja você mesmo o seu patrão na refrigeração, né? Seja o seu patrão atuando na refrigeração. É um curso que eu montei. O link está aqui embaixo nos comentários. Depois que você fizer o seu curso, e você aprender exatamente como conquistar cliente, como é que você prospecta, como é que você precifica, como é que você faz contrato, você vai ter que tomar uma decisão. Qual a área começar? Que nicho eu começo? Que serviço eu faço? A minha sugestão é você começar fazendo manutenção preventiva. Por quê? Porque as pessoas saem dos seus cursos de formação na sede de comprar aquelas ferramentas mais caras, as ferramentas do ciclo da refrigeração. Sabe as ferramentas do ciclo da refrigeração? Bomba de vácuo, manifold, alicate amperímetro, isso tudo é muito legal. Mas se você começa fazendo manutenção preventiva, você vai precisar de uma mala de ferramentas dessa convencional, que custa algo entre R$350 a R$450, você compra em qualquer lugar aí, mala de ferramentas, essa básica, né? Você tem na sua casa essa mala de ferramentas. Você vai precisar de uma bolsa coletora, que tem aí na internet vendendo entre R$400 a R$800. Tem vídeo até no YouTube que ensina você a montar a sua bolsa coletora. E você vai gastar bem menos do que isso. E você vai precisar daquela bomba de pressão que solta água, né? Por quê? Porque aí você já pode fazer muita manutenção preventiva, cobrando aí algo entre R$150 a R$300, dependendo do grau de dificuldades, da quantidade de máquinas, dependendo do nível do cliente, né? Você pode fazer isso. Pode lotar a sua agenda de manutenção preventiva. Quando você tiver bastante lucro fazendo manutenção preventiva, antes de comprar todas aquelas ferramentas caras, você pode também começar a estudar e aprender sobre reparos elétricos. Cara, primeiro, saber sobre elétrica já te coloca num patamar diferenciado. E outra coisa, é importante que você saiba que 70% dos problemas nos equipamentos de refrigeração, seja de climatização ou refrigeração mesmo, refrigeração comercial, câmara frigorífica, 70% dos problemas são de origem elétrica. Uau, por que eu estou falando isso? Você pode fazer as manutenções preventivas, com aquelas ferramentas que eu falei, e pode fazer reparos elétricos. E esses dois, você já vai ter um universo aí de 80%, 85% dos serviços, sem precisar comprar as ferramentas do ciclo da refrigeração. Afinal, para você fazer reparos elétricos, você precisa de multímetro e capacímetro. Então, para você fazer esses dois serviços, multímetro, capacímetro, bolsa coletora, bomba de pressão e uma mala de ferramentas dessas básicas. Você fez um investimento aí total de, quem sabe, R$ 1.500, não mais do que isso, e pode fazer assim de serviço. A minha sugestão, foca mais em empresa. Foca mais em empresa que tem muitos ar-condicionados, porque são clientes que vão chorar menos o preço. Se você focar em residência, a residência te aperta muito. Vai nos comércios. Por isso que ainda agora eu ensinei a você, eu te mostrei que você deve abrir seu CNPJ, justamente para você pegar esses comércios e você poder emitir nota fiscal. Isso vai te dar uma carteira de clientes mais diferenciada. Bom, depois que você fez isso tudo, aí você tem cliente, você tem faturamento, você tem lucro, aí sim, amigo. Aí você compra as ferramentas do ciclo da refrigeração. Todas aquelas ferramentas que talvez você já conheça. Bomba de vácuo, o manifold digital e todas as demais ferramentas que você precisa para o ciclo básico da refrigeração. E aí, com essas ferramentas, você pode pegar as instalações das máquinas e eu já sugiro você, fuja das instalações mais de máquina 9 e 12. Fuja, porque esse é o mercado mais competitivo. Se diferencie sabendo mexer em máquinas inverter. Principalmente máquinas de maior capacidade, como, por exemplo, os pisotetos e os cassetes ou multisplit inverter. São máquinas mais caras, são máquinas que menos pessoas sabem mexer e é um mercado menos disputado. Se você começar na refrigeração e quiser correr para fazer a instalação de máquina 9 e 12, as chances imensas são de que você vai cair no ciclo, aquele ciclo perigoso, na corrida dos ratos, de faz um investimento para comprar as ferramentas antes de ter cliente. Vai ter a ferramenta, vai ter conta para pagar e o cliente vai te pressionar, você vai tomar as piores decisões para começar certo na refrigeração. Amigo, reforçando, aqui embaixo estou deixando um link de um curso que vai te ajudar, um curso meu, completo, para você tornar patrão do seu próprio negócio e de verdade se tornar um profissional diferenciado, para você não cair no erro que 90% cai. 90% começa e quebra. Não caia nesses erros. Eu te ensino passo a passo para você começar do jeito certo, do jeito profissional na refrigeração. Se você chegou até o final desse vídeo, você é muito diferenciado. A maioria para pela metade. Você veio até o final. Parabéns. Isso faz de você um profissional de verdade, com outra mentalidade. Você está em outro patamar. E se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se inscreve no canal, porque aqui tem mais de 250 vídeos feitos para você ter mais lucro na refrigeração. Eu sou Fábio Dutra. Um forte abraço e rumo ao extraordinário. But damn, I'm going to win, yeah.